Olá, galera, tudo bom? Sou o Pedro do canal Bookster e hoje eu vim dar uma dica muito legal pra vocês do livro Os Caminhos para a Liberdade, do Colson Whitehead. Esse livro ficou aí no topo da lista de mais vendidos por um bom tempo, principalmente depois que ele venceu o prêmio Pulitzer de 2017, um prêmio muito importante da literatura. E também ele foi muito elogiado pelo Barack Obama, ficou na lista de livros do Barack Obama. E depois de tanto sucesso eu quis conferir e acabei gostando bastante do livro. Ele traz a história dos negros no sul dos Estados Unidos, no século XIX, falando aqui das rotas de fuga pra fugir do sofrimento, que era a escravidão. E o autor vai abordar aqui as rotas de fuga que tinham nessa época pros escravos. Pessoas ajudavam os escravos a fugirem do sofrimento pra ir pro norte do país, onde a escravidão já havia sido abolida. E o interessante é que o autor pega esse conceito de rotas pra colocar de uma forma ficcional de como se fossem túneis subterrâneos por todo o país que permitiam a fuga dos escravos. Por meio da história de uma jovem escrava chamada Cora, o autor aqui vai descrever as dificuldades que os escravos tinham pra conseguir fugir, e utilizando essas rotas, os medos, o que eles tinham que passar pra conseguir ficar brigados em alguns locais. É um livro com cenas bem fortes, mas que também retratam uma realidade que a gente não pode deixar de conhecer. Uma coisa que acabou trazendo um pouco de polêmica aqui no Brasil foi a edição em português, porque tiveram algumas críticas em relação à tradução, que talvez tivesse algumas falhas. Eu acabei lendo por isso no original aqui, tive até um pouco de dificuldade, porque tem muita linguagem coloquial no sul dos Estados Unidos, mas eu também achei que foi uma boa forma de treinar a língua, e ser lendo no original é sempre melhor. E essa minha edição aqui, de curiosidade pra vocês, ela tá aqui com a dedicatória do autor, que ele foi na Flip de 2018, eu encontrei com ele, vi uma palestra com o autor, gostei bastante, e já me deu vontade também de ler outras obras dele. Mas fica aí a dica pra quem quer então conhecer um pouco desse cenário da escravidão do século XIX nos Estados Unidos, que é um livro que vai falar bastante também na busca pela liberdade, da resistência do ser humano. Então fica aí a dica de um livro que bombou aí na lista dos mais vendidos, e que eu gostei bastante, tem passagens fortes, mas também ele é bem instigante, e você vai ler em poucos dias, tenho certeza. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero vocês no próximo, e boas leituras!